Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro, você só precisa clicar no link na descrição Mas eu vou te deixar um aviso, em breve a página sairá do ar Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Que honra, que honra, que legal Chefes desse país e do mundo, do mundo Recebemos, recebemos Não pode exagerar, não pode exagerar Por que não pode exagerar? Não é, mas não é exagero Ninguém é melhor do mundo, ninguém é melhor de nada Um doze, não disse o melhor Um doze Não, mas pode ser, mas não existe negócio de melhor, de pior Claro que tem Ninguém é pior, ninguém é melhor Não existe gente pior Não existe gente melhor Todo mundo faz o que lhe possa E o boquinha, o boquinha do sal aqui, ó É O boquinha, o sal tem ele Caputinho, ó É, isso aqui é marketing Ninguém usa o sal desse jeito Você já usa o sal desse jeito no mundo Não cozinha, não usa o sal desse jeito Esse aqui é por marketing Para chamar a atenção É bonito, o cara funcionou, tá certo Ele deve continuar assim Funcionou Funcionou bem Funcionou muito bem, né Todo mundo fala desse negócio De botar o sal desse jeito É Do outro momento Podia ser um cara que dança o Flamengo Podia ser qualquer coisa Ninguém imaginava que um cara Podia botar sal em cima É No salão E ninguém fala Nossa, que coisa suja Passou o sal aqui no braço É, mas é verdade É verdade É engraçado porque É marketing puro Puro Marqueteiro O cara não é cozinheiro É marqueteiro Ele é um puta marqueteiro Ninguém cozinha desse jeito Mas peraí Ele com a faca, ele é brabo Ele faz aquele negócio com a faca É maravilhoso Ele aprendeu depois, né É marqueteiro Ele aprendeu depois, né É Mas é legal Mas é que O cara faz um show com a faca Mas é que não é cozinhar Não é ser cozinheiro Cozinheiro não é isso Não, você vê que ele só corta Ele não vai achar o bagulho É show O cozinheiro é quem está assando Mas isso não faz parte da cozinha O show também não faz parte Apresenta a sauna Forma como Por exemplo Qual aqueles restaurantes Que tem uma chapa E você vai conversando O cara vai fazendo ali Como chama aquilo? O Benihana É, isso aqui é comida asiática É um show É um show É um show Faz parte Faz parte Meu restaurante, o presidente A cozinha está dentro do salão Não tem vidro Não tem nada Que legal O cliente está sentado Onde é que eu estou A cozinha é lá O cara pode fazer a mãe Fazer isso Pode passar O chão é de luz A luz vem do chão Dentro da cozinha Certo Mas é tudo feito lá Da mesma forma Que está feito Dentro de uma cozinha fechada Mas é um show É um teatro Legal isso É um teatro Exatamente É um parco Com os cozinheiros Cozinando Mas é muito bom Porque todo mundo aprende A trabalhar de uma forma Diferente Todo mundo aprende A cumprimentar os clientes Porque na cozinha Ninguém cumprimenta os clientes O português cumprimenta Quem é o português? Quando você vai no restaurante português O dono do restaurante Ele vai de mesa em mesa É um hábito Não, não, não Você está falando dos cozinheiros Você está falando de meus cozinheiros Você está falando Não está falando do dono do restaurante Que vai na porta Sei, sei Você não sabe como funciona isso Você está confundindo tudo Você é Confundiu, confundiu Eu estou quase botando um close caption Para entender o Confundiu Está me dando a escola Ele confundiu Até o cara que lava os platos Certo É uma grande necessidade Porque é muito importante A gente começa por isso A limpeza Sim, sim Então a pessoa que limpa A pessoa que deixa tudo De ordem Que arruma tudo É muito importante Então todo mundo cumprimenta Os clientes do meu restaurante Não é só o dono do restaurante Não é só o recepcionista Sim, sim Então os clientes passam Cumprimentam Olha Perguntam para o cara Que é aprendiz O que você está fazendo O que você faz Ah, não estou cortando isso Isso aqui Mas o que é isso aqui Ah, é o que encrava Que legal É um lembrado de pupulho Então ele explica O que ele está fazendo Para os clientes Mas é feito aqui Da forma certinha E os cozinheiros Aprendem a usar A trocar a doma Dois vezes por dia Ou a ventana Ah, ele troca Dois vezes por dia Aprendem a falar Boa noite senhora Boa noite senhor Primeira senhora Depois o senhor Aprendem a ser Educadíssimo E aprendem a oração Com os clientes Entendi É muito difícil Um cozinheiro Normalmente Ele não sabe O que ele faz Ele termina o prato O prato passa A porta da cozinha O cozinheiro não tem mais Esse contato O feedback De saber Por exemplo Por isso que ele tem Muito mais medo De errar Ele fazer uma coisa Mal feita Mal apresentada Porque ele está vendo O cara que vai comer A comida que ele está fazendo É, vê na hora Ele é meu restaurante Todo mundo faz O prato Ninguém comece uma coisa Que não termina Todo mundo Porque muitas vezes Nos restaurantes Funcionam desse jeito Linha de produção O cara faz uma coisa Passa para outra E o outro vai empratar O chefe que emprata Lá não Todo mundo emprata Que ele faz Isso aqui é muito difícil Eu trabalho Sempre o trabalho desse jeito A maioria dos restaurantes No Brasil Não fazem isso Tem cara que faz Passa as panelas E o outro emprata Linha de produção Mas isso é uma coisa Da França, Jacquin Na França Ou é uma coisa tua Não, é uma coisa Mais francesa Mais francesa O próprio Ele trabalha desse jeito Sim Eu nunca vi Passar panela Para empratar A gente levava Os pratos prontos No chefe O chefe confere E os pratos Imbora Certo Todos os pratos Passavam na mão Dos chefes Normalmente Normalmente O que faz Que a grande segurança Que segura tudo É a porta da cozinha Se a comida Não passa A porta da cozinha É tudo bem Pode ser errado Pode ser ruim Pode ser mal feito A partir do momento Que passou a porta Passa a porta da cozinha Se a comida Passa a porta da cozinha Fudeu Fudeu Verdade É verdade Se eu fudeu Tira a porta da cozinha 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 Obrigado.